Estamos aqui no Rio Pequeno, no chamado Campo do Corintinha. Foi de uma longa batalha com o apoio fundamental do deputado Zaratini, que conseguiu os recursos federais. A gente conseguiu melhorar, colocar a grama sintética desse campo, que é fundamental para a região. É um espaço de lazer para a prática de futebol, naturalmente, no fim de semana, mas é um espaço para a criançada durante a semana. Tem escolinha de futebol, o Seu Oswaldo foi um batalhador para esse espaço aqui. E a gente está muito feliz hoje de fazer essa inauguração. O melhor campo aqui da região do Rio Pequeno, um campo que estava abandonado e a gente conseguiu, junto com a comunidade aqui, recuperar esse campo, trazer ele de novo para o esporte. Aqui era acontecer de tudo, até feira de automóvel tinha aqui nesse campo. E agora não, está dedicado ao esporte, ao lazer das crianças, dos jovens e dos idosos da região. Nós fizemos aqui a grama sintética, uma pequena reforma, vão ser feitas as reformas dos vestiários ainda, e deve também ter a iluminação. Vai ser uma grande praça de esportes aqui da Zona Oeste, do Butantã, do Rio Pequeno. Uma vitória do nosso mandato em parceria com a comunidade. Isso aqui melhora a autoestima do bairro. Aqui nós estamos na avenida principal do Rio Pequeno, na avenida Rio Pequeno era um campo de terra, que além de uma poeira enorme, não era o que o bairro merecia. E hoje, com essa grama sintética, com esse espaço qualificado, isso melhora a autoestima do bairro e fortalece para outras lutas. A gente está lutando aqui pela unidade de saúde, aqui. E essa conquista fortalece a luta do bairro. Meu nome é Oswaldo de Lima Ministro. Eu estou aqui desde 1985, trabalhando com as crianças. Muita luta. Esse campo era um campo de terra. E a gente começou um processo aqui para organizar tudo, sabe? E lutemos bastante. A gente conseguiu isso aqui através dos Aratini e do Donato, que deram uma força grande para nós aqui. Melhorou muito. Todo mundo quer jogar aqui. Criançadas adoram. E eu me sinto muito gratificado com isso. Porque eu vou deixar um legado para as crianças. Graças a Deus. Agradecer aqui toda a população aqui do Rio Pequeno era um sonho e é uma conquista. Quem acompanhou de perto sabe quanta burocracia a gente teve que enfrentar para conseguir viabilizar. E ainda vai vir mais, porque nós vamos pôr iluminação, vamos fazer a reforma das instalações. Vai ficar muito melhor aqui ainda. Vai ser um dia de muita festa aqui, de muito esporte, de muita compatibilização. Parabéns, CDC, Antônio Evaristo Costa. Parabéns a toda a população do Rio Pequeno. Um grande abraço. Eu nasci em frente ao campo de Várzea, né? Lá no Vila Préu. Meu pai era o presidente do time. Então, isso aqui eu não penso nem como político. Eu penso como prazer da gente poder melhorar esse espaço e curtir junto com a rapaziada aí. Gosto muito. Tinha endereço, tinha sep, tava envelopada, tava selada, tava bonitinha.